Rush, Rush! Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de um paint-over no trabalho do Léo Castanhede. Eu fiz um post lá no grupo do Facebook, que se você quiser participar também o link tá aqui na descrição, pedindo pra que a galera postasse algumas artes que eu escolheria de lá pra fazer vídeos aqui com essa proposta de pintar por cima e ver que tipo de comentário eu poderia fazer. Eu vou escolher mais um desenho daquela postagem que tá nos avisos lá. Então se você tem uma arte aí, eu ainda posso escolher o seu trabalho. Vai lá no grupo do Facebook, do canal Brush Rush, encontra ali na aba dos avisos essa postagem e posta lá no comentário o seu desenho também, que eu posso escolher o seu ainda. Na verdade, pessoal, antes mesmo de começar esse desenho, esse paint-over, eu fui pensando em tudo que eu poderia sugerir de alteração e melhoria na arte do Léo. Mas não só pontualmente, tipo, ah, eu refaria o cabelo, eu mudaria o nariz, mas em questão de quais são os fundamentos que precisam ser praticados pra você realmente dominar o que precisa pra elevar não só o nível da arte, mas do artista. O que é que eu já aprendi que falta pra você chegar no resultado que você quer. E desse esforço de listar isso, né, surgiu curiosamente o planejamento do curso de pintura digital nível 2, olha só. E eu queria, então, nesse vídeo aqui, pessoal, nessa parte do áudio aqui, apresentar pra vocês essas ideias e ver o que vocês acham também. A minha estratégia pra esse conteúdo seria apresentar um assunto, explicar a teoria por trás dele e sugerir uma série de exercícios pra ir realmente dominando esses tópicos através da prática. E eu quero trazer todas essas demonstrações também. Então, provavelmente, será o curso com o maior número de horas que eu vou fazer. Eu não vou só chegar do seu lado aí e falar, e aí, velho, faz 50 flexões e 20 abdominais, tá ligado? E é isso daí, você vai ficar fortão. Eu vou estar junto do seu lado, praticando também, mostrando pra você como que faz pra treinar. É um roteiro, além do que treinar, é como treinar pra você continuar melhorando nessa parte de pintura digital. Na minha lista, então, eu criei seis grandes tópicos que têm os assuntos mais importantes que eu identifiquei nessa arte aqui do anão, nesse esforço de reproduzir esse anão aqui. Então, eu queria a opinião de vocês também, o que vocês acham, se vocês acham que são tópicos interessantes, se tem tópicos que você gostaria que não estão aqui, eu acho que a gente pode conversar e ver nesse planejamento inicial do curso nível 2. Em número 1, volumes e valores, esculpindo com luz. Número 2, drapeado, criando tecidos mais realistas. Número 3, materiais. Vamos falar sobre especularidade e textura. Número 4, fontes de iluminação com mapas de luz. Número 5, usando cores e contrastes pra criar foco. E número 6, acting e storytelling para engajar a audiência. Certo? Esse aqui é o de 1 a 6, são os tópicos. Vamos falar sobre cada um deles agora aqui, porque eu acho que se você ouviu isso e não entendeu exatamente o que eles eram, eu acho que esse curso vai ser ainda melhor pra você. O primeiro deles é sobre dar definição aos formatos e volumes do personagem com luz e sombra de forma realmente convincente. No tópico de volumes e valores, né? Às vezes isso vem de quebrar objetos curvos em faces mais planas. O nariz, por exemplo, é algo que ganha muita dimensão quando você pensa nele como algo mais quadradão e menos como uma gota ou coxinha. Às vezes a gente foge dessas faces mais angulosas, porque o desenho redondo parece mais fácil. Às vezes também alguns detalhes que eram pra ter um aspecto bem 3D ficam muito chapados e às vezes você não sabe o que fazer pra ficar com aquela cara 3D de verdade, né? Por exemplo, os elementos daquela alça no ombro do anão original parecem que foram feitos pra ter aquela relação de alto relevo, mas parece um pouco achatadinho ainda. Então, como é que a gente faz pra fazer tudo isso funcionar? E além do mais, como é que você faz pra escolher esses tons? O quão claro ou quão escuro tem que ser esses valores pra você fazer isso dar certo, né? Qual que é o tom da sombra? Qual que é o tom da luz? Como conseguir pensar nesses planos de forma automática pra que tudo pareça mais 3D será a nossa meta nesse primeiro tópico aí de exercícios e práticas e teorias muito interessantes. O segundo assunto tem a ver com esse primeiro sobre ver como é que você consegue criar formatos com luz e sombra, mas ele é mais específico. Entender como funcionam os pontos de tensão e dobras dos tecidos. É o tal do drapeado, né? Pintar roupas, capas, cachecóis pode ser complicado. Entender como reproduzir isso eu acho que é algo que vai melhorar bastante a qualidade geral das suas pinturas, porque roupa é uma coisa que bastante personagem tem. E se não tem, é porque você foge, porque não sabe pintar direito, né? Esse tipo de coisa. Então, é um assunto que sempre foi muito importante no estudo clássico de arte também. Uma das coisas que o pessoal fazia pra treinar naquela época era pendurar panos em alguns apoios. Às vezes eram um apoio, às vezes eram dois ou até mesmo três, pra ver o que acontecia, né? Como que era o comportamento do tecido, as curvas que o tecido fazia, as dobras mais duras que aconteciam ali. E assim, você conseguia ter alguma referência pra copiar e praticar, seja na pintura ou na escultura, né? Então, o objetivo desse capítulo aqui será realmente dominar a pintura de tecidos. Aplicado aqui nesse anão, justamente na hora de fazer o cachecol dele. Então, cada um desses tópicos aqui vai ter uma aplicação nesse personagem do anão. Eu vou comentar com vocês aonde que ela acontece, mas eu quero que você imagine também aonde que ela poderia acontecer no seu desenho, na sua arte. E o terceiro tópico aqui deve ser o mais extenso, pessoal. Nós vamos conferir em detalhes como pintar diferentes tipos de materiais. O que começará com aquela teoria sobre especularidade e roughness, né? O que faz com que o material seja mais ou menos brilhoso, reflexivo, como pintar isso de verdade. O que será especialmente útil na hora de fazer metais, como armaduras, espadas e outras coisas. Além disso, vamos ver sobre textura e aging, que é aquele coisa que dá aquele charme todo, né? Pra algo ter aquela cara de que tem uma história ali, né? Que não é um objeto novo saído de fábrica, mas que é algo que já tem ali uma vivência. Vamos ter exercícios e demonstrações de cabelo, metal, couro, madeira, pele, tecido, pedra, cristais, água e outras coisas. Cada tipo de material tem um macete que eu venho percebendo e eu quero compartilhar isso com vocês. Vai ser um capítulo longo no curso, mas eu acho que vai ser um dos mais divertidos também. No anão, a gente tem vários materiais diferentes que tem algumas dessas estratégias que eu já utilizo, especialmente com o metal da armadura, dos ombros e braceletes. Tem o cachecol também, né? E os braços ali com essa parte mais de tecido, além do couro daquele colete que ele tem ali. E, logicamente, cabelo e pele são esses dois elementos, né? De materiais com mais textura e coisas específicas que precisam acontecer. O quarto tópico eu acho que é um dos mais relevantes por ser um dos primeiros passos do meu processo, que é entender como criar mapas de luz e conhecer diferentes estratégias de iluminação, né? Organizar e criar nomenclaturas para entender como são e onde estão essas fontes de iluminação te dá aquela perspectiva estratégica para a hora da pintura. Ao invés de só ir escolhendo cores e ver se a luz está funcionando, você vai ter realmente uma estratégia. É um catálogo de possibilidades, de posições e cores de luz para você pintar essas diferentes organizações. Com certeza é uma habilidade indispensável. Eu comecei nesse anão desligando todas as fontes de luz, né? Eu pintei ali só uma influência azulada vindo por cima e uma luz mais amarelada vindo ali na nossa direita, né? Isso é o que você vai ver com muita frequência em muitos lugares, né? Azul de cima e da direita uma luz mais amarelada ou mais branca também. Mas o importante é que o azul de cima lembra aquela influência do céu, o amarelo da direita lembra aquela ideia de uma luz mais solar num horário um pouco mais baixo. Então tem várias outras fórmulas de coisas que você pode fazer para pintar um objeto que pareça estar à noite, algo mais amedrontador, algo mais romântico, né? Toda essa ideia de como a gente pode usar luz e cor para trazer um pouquinho de emoção ali. Eu comecei nesse anão aqui desligando todas as fontes de luz, né? Pintando uma influência azulada vindo de cima que lembra aquela influência do céu e uma luz mais amarelada que foi o que a gente conferiu também no primeiro curso de pintura. Mas tem muitas outras possibilidades que vão envolver outros contextos que a gente vai trabalhar aqui. O nome de cada uma dessas organizações e como que dá para fazer tudo isso funcionar belezinha. O quinto capítulo também depende desse aqui, né? Tem a ver com essa parte de luz e cor. Mas nós vamos focar realmente no contraste e nas emoções que as cores trazem nessas sensações, né? Existem várias estratégias para você tentar chamar a atenção para alguma coisa na sua arte e o uso de cores vai ser, de longe, a ferramenta mais importante para isso, né? Você pode ver que quando a gente colore esse cristal de azul, ele vai ser uma fonte tão única dessa matiz que essa discrepância, esse contraste vai ser uma ferramenta para o nosso foco, para ter a nossa atenção. E a gente vai fazer um monte de exercício e conferir muitos exemplos para esse uso consciente e estratégico das cores e dessas intensidades no seu trabalho. Outra coisa que eu reparei também, né? No anão original, eu acho que o amarelo e o laranja eram cores muito predominantes, né? A pele, o cabelo, a roupa, tudo tinha uma gama muito próxima de valores. Então, no cachecol, eu vou fugir, vou tentar trazer um verde. No fundo, eu vou dar uma amarelada. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Tem a ver, ao mesmo tempo que você vai tentar fazer com que as cores fiquem harmoniosas, você precisa fazer onde elas não ficam harmoniosas, né? Onde elas estão diferentes, onde tem contraste. Então, harmonia, logicamente, não é tudo igual. É o contraste que encaixa direitinho. E por último, no sexto capítulo, teremos Acting e Storytelling. Um desenho é mais do que a representação de volumes, luzes e sombras, né? Isso aí, para mim, é o que compõe o estudo. Uma arte de verdade oferece aquela oportunidade para você se envolver. E é esse o poder que personagens podem ter também, né? Uma das formas de trazer isso é a construção de um contexto. E o que eu apliquei aqui nesse anão é incluir uma atividade, né? Ter um personagem interagindo com algo, executando uma ação. Mesmo que essa seja só de inspecionar um cristal, né? Você consegue tirar aquela cara de foto posada e ter algo que, muitas vezes, vai ter mais interação do seu público. Às vezes, você põe um desenho e não tem reação nenhuma, mas você vai perceber que o assunto do trabalho, a carga emocional que você tenta trabalhar ali, tem muito a ver com a reação das pessoas. Então, isso pode ser algo que talvez você ainda não tenha pensado em incluir na sua arte. E esse capítulo vai ser só sobre ideias e estratégias para isso. E, logicamente, haverá um momento no final de tudo isso para você unir todas essas práticas, todos esses exercícios em uma arte só, que condense todas essas coisas. Essa aqui, pessoal, é então a estrutura que eu pensei para o nosso segundo curso de pintura digital. Especialmente para quem já fez o primeiro, né? Eu não vou explicar desde o zero o que é um brush, como é que pega. A gente vai a partir dessa ideia de, realmente, já com essa base conquistada do primeiro, nós vamos focar em desenvolver essa prática do que interessa para que você consiga ir além, né? Eu quero muito também estipular certinho, pessoal, uma proposta de cronograma. Que é o que eu nunca tive nos meus cursos, porque eu acho que o bom do curso online é que você faz do jeito que você quiser. Mas eu imagino que estudando um capítulo desse por semana, com práticas diárias, dá para você se desenvolver muito, muito bem num tempo legal. Um tempo que faz sentido. Em algo como dois meses aí de dedicação, trabalho e loucura, dá para ter uma diferença legal no que, né? Entre o antes e o depois do seu trabalho, eu acho que dá para ter uma diferença nesse período de tempo, aplicando vários desses conceitos, várias dessas estratégias, vários desses passo a passo. Eu também quero fazer isso, especialmente com os materiais. Eu quero fornecer ali uma estratégia para você pintar água, uma estratégia para você pintar pele, uma estratégia para você pintar cabelos. Não só falar o que precisa ter, mas como eu faço e como você pode fazer também. Eu já tinha uma ideia do que eu queria ensinar no curso 2, mas esse esforço aqui com o anão realmente me ajudou muito a pensar de uma forma mais específica tudo isso que eu considero o mais importante para o seu próximo passo no seu desenvolvimento. E o que vocês acham, pessoal? Essa lista aí faz sentido, né? Ressoou com você? Tem a ver com o que você queria estar aprendendo, mas não viu ainda? Então, se você já ficou interessado, eu vou deixar aqui na descrição o link do formuláriozinho, que é só um espaço para você escrever o seu e-mail para você já reservar antecipadamente o descontão monstro de lançamento desse conteúdo que está vindo por aí no futuro, né? Então, pessoal, realmente eu queria apresentar para vocês essa proposta, ver o que vocês acham. E me digam aí, galera, se foi esse caminho para o nosso próximo curso. Eu acho que o primeiro precisava falar de coisas que eram necessárias, né? Como é que usa o Photoshop, como é que funciona o bagulho, luz e sombra básica, cores ali funcionando, métodos de pintura. Agora está na hora da gente aprender todo aquele resto que leva a gente para o próximo nível. Logicamente, né, pessoal? Esse assunto, como você pode presumir, ele é infinito, né? E principalmente, acho que essa é uma ideia muito boa, que ele é cíclico. Então, você verá esses assuntos outras vezes, em outras profundidades. Mas eu acho que esse passo aqui é um passo muito importante que a gente pode tomar e podemos fazê-lo agora. Então, assina o e-mail lá, velho. Está ali na descrição. E esse é o nosso anão, pessoal. Foi aqui um desafio muito interessante. Tentar reproduzir os materiais diferentes, jogar tudo que eu já conquistei aprendendo com pintura digital aqui. Logicamente, eu demorei em torno de três horas de gravação nessa pintura. Com mais horas dá para ir além. Mas ainda assim, eu acho que eu tenho aqui um conjunto legal dos fundamentos que eu venho conquistando. E eu acho que é isso que você precisa também. Então, fica aí a dica, o negócio, o bagulhos. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu e falou.